Vamo lá, vamo lá. Pimba. Caraca, jogaram analógico, eu nem lembro como é que é isso. É só um direcional. Eu nem tava encostando no analógico. É o vício. É o vício. Qual é desse negócio aqui, Eric? É o espiral pelo visto. Espiral colorido louco aí? É. Quantas votos você botou? Duas. É tudo orgulho gay, né? Ah. Opa, ai, ai. Ai, tudo colorido. Ai! Ai! Ai horrível. Cadê? Não, freio, freio. Maneiro, tudo colorido, tudo, várias piruleta, rainbow, ai mais um, caraca, ai quase, uou, nossa, cuidado pra não bater na beirada ali, hein, eu já bati, pô, porra, maneiro, hein, nossa, gente, tá muito alto, é, esse cara aqui gosta das umas cores, As cores exóticas, essa aí é da corrida do orgulho gay, com certeza, as cores da corrida, gente, tá parecendo aquela corrida do Mario Kart, né, o Rainbow Road, verdade, ai, caralho, o Rainbow Road é muito mais complicado que isso aqui, o Rainbow Road é foda, todas elas, todos os Mario Kart, é sempre difícil, e alguém explodiu, hein, Elícia, Pedro sei lá o que, Tomou uma pimbada, é, moleque, o negócio é, o arco-íro mesmo, caralho, os caras fizeram um espiral com uma porrada de coisa, tu já viu o gameplay da Strike, ô, Zero? Ainda não vi não, tudo não, já é, eu também, eu não vi não, quero pegar pra ver, eu, aquele canal que eu te mandei lá, o cara tava, conseguiu uma versão, né, pela autorização lá deles lá, Tavam jogando de verdade, o troço real mesmo, que merda, hein, mostrou, mostrei entraram na órbita, as naves, tá bem, bem parecido, mas tem uma, tem umas animações diferentes, então, Mas não foi liberado pra eles andarem no mapa não, né? Não, não, só pra eles fazerem uma... Acho que essa vai ser a grande novidade desse Destiny, vai ser isso. Com certeza, eu também tô muito elevado nisso. Porque, tipo, Rage, Strike, vai ser no mesmo estilo, não tem... Quer dizer, eles podem melhorar, claro, que eu queria que tivesse coisas diferentes, mas... Chefes fazendo coisas diferentes, né, não só, não só o idiota atirando, você atirando nele, que era assim, que era no primeiro, né? Então, não sei, vamos ver. Eu botei pouca volta, hein. É, não, chama o 3, essa aqui vai ser, vão ser 2. E 1, vai ser 2 e 1. Olha só, eu já peguei o carro correto, hein, tô, não tô pra brincadeira hoje, hein. Eu, que, o Zirão? Zirão aqui. Ô, brabo. Cuidado aí que eu tô... Ô, brabo. Matou a dor de uns. Eu bati o carro. Rapaz, olha só, meu Deus. O que foi? Faz tempo, né? Faz tempo. Tô acostumado muito que sai a velocidade, não. Eita, eita. Como assim, tá acostumado com a velocidade? Não, mas faz muito tempo que eu não jogo corrida, né, gente. Ah, sim, eu também. Nem no PC, nem em lugar nenhum. PC, eu só entro lá no offline, gravo e sai. Eita. Ah, merda. Ah, nossa. Ih, eu dei uma leve metade aqui, hein. É. É, esse aqui foi. Piruletei e voltei direitinho. Gostei. Piruleta. Piruleta. Mas dá lá pros ISO, né. Eita, porra, acabei de ver, hein. O quê? A mitada, deu uma piruleta, um parafuso no alto. É. Desceu no muro do lado. É a Dayane, Dayane. Limpa aí, galera. Dayane e Jonas. Eita, o cara tá ralando tudo aqui, sai, mano. Ai, meu Deus, quase fui eu. Eita. Agora vai chegar no crocodilo Dandy lá. Ih, me lasquei, velho. É, tô... Cadê ele? Cadê o crocodilo? É, aquelas velhas corridas antigas, né. Guinha, vira pra direita, vira pra esquerda, vira pra direita, pra esquerda. Como é que é? Faz o... As corridas antigas, né. Old school. É, guinha, pra direita, pra esquerda, lombadinha, poste na cara. Aí chega lá no... Eu não cheguei ainda, não, essa porra. Também não, tô de rolê aqui até agora. Forza Horizon ainda. É. Forza Horizon. Forza Horizon mesmo. Apesar que o Forza virou GTA, né. É, moleque. Hot Wheels, mano. Maneirão. Hot Wheels o caramba. É só GTA aquilo ali, filho. O pior é que eu tive vontade de jogar isso aí, mano. Achei da hora pra caramba. Exatamente. Achei maneirão, né. Cheguei, cheguei. Maneirão. Cheguei também. Ah, vai tomar no cu, cara. Eu bati no... Ih, automatic. É. Mais ou menos. Ah, mais ou menos, mais ou menos. Porra, dígito. Ah, não pode mais falar a palavra. Você vai pro YouTube se... Claro. Então, desculpa aí. Automatic, vamos ver. Ah, o crocodilo, esses troços verdes aí, aqui, é isso? Não é tão automático, não. Que eu bati numa quina que eu não vi. Eu consegui, mas foi meio cambeta aqui também. Vai, meu lindo. Oi. Falou comigo? Eu fui. Meu lindo sou eu. Agora, onde tava mesmo o crocodilo? Que agora ele não viu. Ah, namoro, eu vou te falar que a Band deu uma aula de como fazer um evento de lançamento de um jogo, hein? Porra, deixou o do COD no chinelo. O COD é... Pfff, né? Porque, cara, imagina se todas as empresas fizessem isso. Isso é foda, sabe? Eles não mostraram, não deram spoiler de quase nada, sacou? É, deram só o iniciozinho ali que eles já tinham contado como é que ia ser. Mostraram o gameplay, falaram várias novidades do jogo. Cara, excelente. Muito melhor do que, porra, a maioria das empresas não... A maioria das empresas não faz, a maioria das empresas mandam informações pra imprensa e foda, sabe? A Band não, mano. Foi, porra, foi muito bom aquilo lá. E a gente tava com medo, né? Que eles fossem mostrar cinco minutos de gameplay e valeu. Mas não, cara. Mostraram várias coisas relevantes. Pô, cara, foi demais aquilo, mano. Ah, cara, fodeu. Galera do YouTube, pelo amor de Deus, vocês têm que... Galera do Twitch, eu acho que vocês vão gostar do Destiny. Eu acho que a galera do Twitch vai curtir. É a única esperança, porque acabou a vida quando sai Destiny. Eu vou viver de Twitch, porque o YouTube não vai ter mais. Galera do Toby, ou aceitem, ou aceitem. É, não tem muito jeito, não, porque quando a pessoa fica viciada... Ai, caralho. Ai, nossa. Pra carro laranja ou o DJ? Não, tá verde. Achei que era triste. Eita. Pô, eu botei minha primeira experiência com o Destiny 2, então... Você não jogou Destiny 1? Não. Nossa, isso vai ser pior. Porque, tipo assim, cara, eu sei o que vai acontecer com o Destiny 2 sair. Vocês que são desavisados... Vai ser complicado de nada. A gente toca a comida aí no quarto, a água... Eita. Ah, isso aí eu já faço um tempo... Já falo através, né? Cara, você não tá entendendo o quanto de vício que é o DJ. Aí você viu, Zero, parece que o level cap vai ser 20 no início, né? Sim. É bem padrão isso mesmo. Mas no outro foi 25, se eu não me engano, 24. É bem padrão da Banji. Eu peguei... Mas o... 200 de luz... É, 200 de luz é o máximo, né? Porque eles deram os bonecos tudo tunados pros caras lá. Uma coisa que eu gostei muito. Ar... Ar... Armamento... Tudo novo. Tudo novo. Ah, cara. Armas exóticas novas... Não é? Assim, é... Talvez eles lancem outras exóticas de DLC, né? Tem, sim. Mais antigas, né? Trazer as antigas de volta. Mas... O que eu queria era poder usar todos os slots de exótica, cara. Isso ia ser tão legal pro jogo. Eu não sei porque eles... Mas aí, todo mundo ia ser assim, eu ia pronto. Não sei por que. Ah, cara. Esse automático tá fudido. Pô, esse automático tá de sacanagem. Dá uma reduzida, né? Por causa dessa puta. Pô, eu tô me ferrando aqui, cara. É, acho que é a penaltião. Terminei. É a penúltima aí que tá meio zoadinho. O meu eu me ferrei no início, as duas vezes. O resto eu fui. Eu quero entender direito depois como que ficou o lance das subclasses e... É. Tomara que tenha muito má variação, cara. Tomara que tenha muito má variação. Porque tinha muito pouca variação no 1. Parece que eles trocam no meio da Lain Play sem ter necessidade de montar lá no 1. Ah, sei lá. Bom, terminei. Mais dinâmico. Jovens dinâmicos? É. Tchau. 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 Tchau.